Olha, a gente sempre divulga aqui casos de pessoas que caem em golpes através das redes sociais. Mas infelizmente tem muita gente também sendo vítima de estupro, como também a gente já mostrou aqui. Ou até violência doméstica, viu gente? Ao se relacionar aí com pessoas que mal conheceram através das redes sociais. Veja nesta reportagem de uma senhora que conheceu aí um homem através das redes sociais. E infelizmente acabou sendo vítima de violência doméstica aqui em Três Lagoas, né gente? Olha só, uma mulher conheceu um homem através das redes sociais e acabou sendo vítima de violência doméstica aqui na cidade. Segundo a delegada da DAND, Letícia Móveis, o número de agressões contra as mulheres pode ser... Olha, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa reportagem falando então sobre esse caso de violência doméstica em Três Lagoas, dados da delegacia. Porque agora a gente fala desta mulher que foi vítima de violência doméstica em Três Lagoas ao conhecer um homem através das redes sociais. No começo tudo parecia um conto de fadas para essa mulher. Uma fascineira de 62 anos que é mais uma vítima de violência doméstica em Três Lagoas. Ela conheceu um homem de 50 anos que morava no interior do estado de São Paulo através das redes sociais. Eu conheci ele pelo Facebook, pelo MEN6, né? Quando a gente conversava, aí ele falou pra mim, Rô, tô indo pra aí, eu vou cuidar de você, eu sou evangélico, eu vou cuidar de você e você cuidar de mim. Falei, beleza, então você vem, né? Falei pra ele. Ele veio com a perua dele, tem uma perua branca, ele veio com a roupa dele, com as ferramentas dele, né? E veio pra minha casa. Aí ele entrou na minha casa, aí tudo bem, tudo bem, fiquei de boa. Mas depois ele ficou daquele jeito alterado comigo, né? Saindo de casa, dormindo na rua. Após três meses de troca de mensagens pelas redes sociais, o homem se mudou para Três Lagoas e foi morar na casa dela. O que era um sonho, se tornou um pesadelo. Hoje, essa mulher carrega no corpo as marcas das agressões e, na mente, as marcas que não são visíveis. Um verdadeiro caos e um inferno. Me humilhando, me xingando, que eu era velha, tudo, né? E eu falei, tá bom, se eu for velha, você vai embora da minha vida, né? Mas ficou do mesmo jeito. Me xingando, me batendo, me dando tapa, Me chamando de xingar, de xingar, de xingar, de xingar, de xingar, né? Ele gritava na minha casa, né? E me enforcou, tampou minha boca, eu fiquei meio sufocada. Aí eu falei, xingar, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. Me dá o celular, ele pegou o celular pra tacar no chão. Eu gritei, falei, não joga meu celular, pelo amor de Deus. Mas nunca denunciei ele. Eu não aguentei agora, agora denunciei o xingar mesmo. O que era um sonho, se tornou um pesadelo. Era um sonho pra me ver feliz, feliz na minha vida, que eu pensei hoje em ser feliz, eu nunca vou ser feliz, com certeza. Mas de hoje em diante, eu não quero mais arrumar homem de Facebook, de jeito nenhum. Além das agressões verbais e físicas, essa mulher ainda teve prejuízos materiais e financeiros. Me agredia, me chamava de palavra, que eu não gostava, né? Me enforcou, me bateu, me levou minhas coisas, meu fogão, minha geladeira, meu bujão, né? E ele falava se eu chamasse a polícia, ele ia bater na minha cara também, né? Aí ele tomou meu celular pra quebrar e eu gritei. Ele falou, cala a boca, sua... Falava, não fala isso pra mim, isso é pesado. Eu não sou o que você pensa. Cansada das agressões, a mulher chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra o homem na Delegacia de Atendimento à Mulher.